Olha a cabeleira do Cezé, será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Cezé, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é bossa nova? Será que ele é maomé? É se que é transbiado Mas isso não sei se ele é Com o cabelo dele, com o cabelo dele Olha a cabeleira do Cezé, será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Cezé, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é bossa nova? Será que ele é maomé? É se que é transbiado Mas isso eu não sei se ele é Com o cabelo dele Com o cabelo dele Com o cabelo dele Com o cabelo dele Olha a cabeleira do Cezé, será que ele é? Olha a cabeleira do Cezé, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é bossa nova? Será que ele é maomé? Com o cabelo do Cezé, será que ele é? É se que é transbiado Mas isso não sei se ele é Com o cabelo dele Com o cabelo dele Com o cabelo dele Com o cabelo dele Olha a cabeleira do Cezé, será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Cezé, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é bossa nova? Será que ele é maomé? Parece que é transbiado Mas isso eu não sei se ele é Com o cabelo dele 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 Com o cabelo dele